Pérolas da Carreta, parte 32 Olha esses pão de merda dançando, vou lá dançar também Me dá essas ferramentas aqui, beiço de linguiça Devolve minhas ferramentas, seu jumento Lero, 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 sua mãe não tem chinelo Essa eu gosto, hein, meu padrão, essa eu gosto, essa ele tem que tocar, caralho Eita, quebrou mesmo Nossa, fofão, mas que bochecha imensa é essa Olha a espuma da pedaleira da fofona indo com Deus Olha lá, olha lá atrás de nós Calma, filha, é o fofão Olha lá, o sustinho básico É, é o personagem que ela mais gosta Dá um olho, fofão Imagina se não gostasse Aham Aham